E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a um dois sessão do podcast do um dois. E na nossa session de hoje temos o Lucas Henrique. Salve. Tudo bem, cara? Tudo bem, e você, mano? Tudo ótimo. Por que você estava catotando aqui no meio do bagulho, mano? Não, catotando tem um papel cheio de catota. Não, não, esse aqui é o gelo. Não, mano, é porque eu coloquei o piercing no nariz novo aí. Não sei por que eu perguntei, eu não me importo, cara. E aí? Vai tomando, só, mano. É o pior ser humano que existe na Terra, velho. Pelo amor de Deus. O homem que mais pega ar num dois. Pra quem não sabe, o Lucas é o que mais pega ar num dois. É uma brincadeira que faz, ele fica puto. Vai, conta, conta a história. Não vou falar. E aí, eu quero saber da sua história. Não, não, você colocou o piercing no nariz, tá charmoso, tá legal, tá bonito. Coloquei o piercing no nariz. Coloquei aqui, ó. Só que aí, não cicatrizou completamente. Aí, tipo, hoje vem... Lógico que não. Você fez sexta, vai demorar duas semanas, mano. Então, e aí eu... Hoje tinha uma catotinha bem aqui no fundo, tá ligado? Nossa. Eu fui tentar pegar ela assim, só que infelizmente não tem o dedo tão fino. Assim, e aí... Machucou? Dá uma cutucada aí. Aí, tipo, ficou vermelhinho. Mano, esse meu piercing aqui demorou uns três meses pra cicatrizar. É. Dois meses, três meses. Ah, então esses aí eu não faço não, hein, mano. Não tenho coragem não. Nossa, doeu muito. Acho que uma das maiores dores da minha vida foi esse piercing. O meu foi suave, sabia, mano? Nossa, com água e feio dele. Vai tomar no cunho, hein? Que ridículo. A gente passa coisas pra fazer tatuagem, pra fazer piercing. É assim, William. O jovem, o jovem de 40 anos, ele tá querendo estar integrado com a galerinha. Entendi. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, tudo bem. Tô cansado também, assim como você está, assim como a Marcela está, assim como todos estamos, porque a gente é rolezeiro, né? Quem disse que eu tô cansado? Ah, você tá milhão, então. Eu quero um checkmate aí pra gente ficar... Ixi. Tá com jeitinho. Ah, pô. Fala um golinho. Fala um cortinho. Mas tô bem, William. Tudo certo. E aí, Marcela, tudo bem? Tudo bom. Por que você tá com essa cara de fodida? Porque eu tô cansada. Ah, o que aconteceu? Eu fui no show do Restart ontem. Você esperou quanto tempo aí no show do Restart ontem? Oito anos, né? Desde quando eles anunciaram o fim da banda. Mas oito anos que eles não fazem nenhum showzinho, nada? E eles voltaram agora, tipo, só pra dar um rolezinho? É, fazer o... Fazer dinheiro, né? Fazer a despedida, fazer o dinheirinho, né? Da aposentadoria. Mas... Daqui dez anos eles precisam fazer mais dinheiro pra aposentadoria de novo? Ah, tá assim, espero. Mas diz eles, né? Que ele é a última. Mas, assim, o Aerosmith faz turnê de despedida todo ano, basicamente, né? O Kiss. Então, o Kiss também. Então, assim, eu espero que tenha mais um. Mas é maneiro esses bagulhos das bandas que voltam. Tipo, eu sempre gostei muito de... Nossa, esqueci o nome da banda que eu gosto. Olha só. Gosta pra caralho. Olha como eu tô. Não, olha como eu tô. Eles sabem que eu tô. Porra, Los Hermanos, caralho. Eles também. Direto eles voltam, fazem show, tal, tal, tal. E, mano, é da hora. Porque o fã fica feliz, eles fazem um dinheirinho também e tá tudo certo. Exato. É, mas eles terminaram há oito anos. Acho que o último show que eu fui foi em 2012, 2013. E foi muito engraçado esse bagulho deles. Voltaram e daí eles começaram a fazer umas fotinhos, tipo, nas mesmas posições. Sim, quase com as mesmas roupas. Ontem... Não, e como eles estão muito diferentes, né, velho? Sim. Porque, tipo, eles estão com quantos anos agora? Trinta... Ah, os trinta e três. E é isso. Eles começaram muito novos. Eles são muito diferentes. Eles estavam de calça com leorida? Eles estavam, mas estavam mais, tipo, no lookinho atual, assim. Mas estavam coloridinhos, assim. Aí só teve um momento lá que o Lanza entrou com um casaco de bolinha dele, que é clássico. Na hora que ele entrou aí, pegou muito no meu coração. Eu gritei o casaco! Ela me emocionou por causa do casaco. Olha que da hora isso, velho. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um dois e cessando podcast do um dois e vai o Arto da quarta-feira, bem cedinho, pra você gritar pelo casaco do Pelanza. E a gente também tá... Alguém gritou pelo casaco do Pelanza? Ah, mas ela. Não, mas eu quero comentários aí. Alguém gritou pelo casaco do Pelanza. E a gente também tá lá na RadioRamp.com e esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 12, testando. A gente também tá lá no YouTube, nosso canal principal tem vídeo toda terça, quinta e domingo. E tamo também em todas as mídias sociais, arroba canal 12, Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo, o Arvo Fetiva, continuar fazendo conteúdo, colar em apoia.se, barra um dois, tem várias recompensas lá pra você. Tem os nossos sorteios que eu esqueci... Nossa, caralho, velho. Eu não fui na última session? E aí eu esqueci de fazer o sorteio, eu vou ter que fazer dois na próxima session. Ixi! Isso acontece com frequência, né? Acontece... Eu digo que aconteceu, assim, 25% das vezes. É. Eu tive que fazer o sorteio, eu fiz dois na sequência porque eu esqueço. Mas cola lá com a gente, tem as nossas sessions de sexta também, que a gente fica trocando ideia, falando sobre a vida, o universo e tudo mais. Então cola lá, apoia.se, barra um dois. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja um dois. E tá rolando uma sessão nova lá na loja um dois. O que é? É a sessão queima de ponta. Eu não sou muito fã de queimar uma ponta, confesso. Mas lá na loja um dois, tá tendo os bagulhos que já estão quase esgotando. A gente coloca lá com um desconto a mais pra ir embora mesmo, pra limpar o estoque. Então tá tendo uma sessão lá queima de ponta. E tem vários bagulhos lá. Tem peita, tem os bagulhos de headshot. Mano, tudo que tá quase, 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 vai tá lá. Então não vacile, cola lá, garante os bagulhos tudo pra você ficar paloso lá na loja um dois. Fechou? Mas vamos começar a nossa brisa e hoje a gente vai falar do quê? Vamos falar do que a gente quiser, irmão. Falar de showzinho, falar de rolê. Escutou, se eu quiser falar de show, eu vou falar. Você tem tudo direito, Marcela. Hoje é tudo por você, tudo por nós. Não, porque assim, a gente ia gravar um podcast, que acabamos não gravando esse tema. Então a gente teve que mudar de última hora e a gente vai falar sobre... Porque assim, eu tava conversando com o Lucas e com a Marcela, diferente do William. Nossos três estamos muito rolezeiros. Pô, mas eu contei um bagulho que aconteceu aqui, que um maluco no palco, no microfone, no pé da casa, falou, salve, eu aprendi a bola com você, mano. Mas que rolê você tava? Que rolê era esse? Ficou uma feijoada. Uma feijoada, e o mano... E aí? Esse é o meu rolê. Mas peraí, calma aí. Você tava comendo uma feijoada e tava tendo um show? É, é um restaurante que tem música ao vivo, tá ligado? Mas eu sei que você é uma pessoa meio contra isso. Tem mais, por isso que eu achei estranho. Não, tanto é que eu sentei o mais longe, pior que era, tava bom, viu? Tá. Tipo, normalmente feijoada é pagode, né? E tipo, não que eu tenha... Eu não gosto da dinâmica do pagode, de ser aquele monte de gente, aquela... Não gosto, não gosto. Quero sentar e comer, tá ligado? Mas era dois manos, só um maluco na guitarra e um no carrom, tá ligado? Eles tavam mandando um reguezinho, que tava bem da hora. Perfeito. Só que eu já sentei lá longe pra... Porque realmente me incomoda um pouco, tá ligado? É, então... Mas aí, como eu tava longe, fica um sonzinho ambiente, boa, tá ligado? Cara, o que eu mais odeio em música e restaurante é a interação, velho. Deixa eu comer em paz, velho, tá ligado? Não gosto nem de conversar quando eu tô comendo direito. Mas interação do que que você diz? Ah, de tipo, a galera... Ah, canta junto, não sei o que lá, tá ligado? Ah, não, boa. É foda, velho. Com a boca fechada, com a boca cheia, sabe? É, mano, tipo assim, bar é muito comum, você concorda? Mas só que, mano, eu sou a pessoa que vou no bar exclusivamente para comer, tá ligado? E eu quero comer e ir embora, não quero nem olhar pra sua cara. Mas esse é o Brasil, Will, tem que ter uma música ao vivo lá, enquanto você come, cara. Onde você vai ter isso em outro lugar? Em vários lugares. No mundo é normal essa tradução? Mas desse jeito, do cara pedindo interação, de uma caipirinha rolando. Não sei. De alguém levantando e esbarrando no seu braço sambando. O garçom atrasando e você chamando ele pra ele vir mais de uma vez perguntando o seu pedido. E o garçom, às vezes, te tratando mal. Cara, sabe o que é muito louco? Eu acho muito louco a dinâmica do pagode. Eu estando bem longe. Porque lá no fervento... É, no vucu-vucu. Nossa, é isso que você falou, tá ligado? Mas, por exemplo, eu ia no... Quando eu era mais novo, eu colava na Teodoro Sampaio, nas lojas de música, não sei o que lá. E na Benedito Caliço tinha a roda de samba, né? Que eles faziam lá na Benedito Caliço. Eu achava muito doido, cara, lá de longe. Porque, mano, os caras mandam pra caralho os malucos lá, né? No dia que o Nikito gravou com a gente, a gente comentou da... Você colou também, você tava, né? Que a gente tava tomando uma cerveja na Ana Rosa e tava tendo batalha de rima. A gente colou, mas a gente não colou perto, é o que você falou. A gente subiu numa partezinha mais alta pra conseguir ficar de longe olhando. E curtindo o rolê e ficamos um pouquinho só. Mas, mano, é muita gente, muita interação. É difícil, velho, difícil. Mas sabe o que eu lembrei? Esse bagulho de... Você chegou aí... Me deu uma nostalgia agora, Will, essa parada de música ao vivo. O cara no carro, o outro na guitarra cantando. Você chegou aí na cachaçaria quando a gente ia? Lógico que eu fui na cachaçaria. A gente tinha um rolê em 2007, 2008, faculdade ali, que o William colava ainda. Ele colava. Olha, o William já teve vida jovem. E aí, tipo assim, a gente colava num rolê que a gente meio que sempre ia. Eu ia antes da faculdade nesse rolê já. Que era um lugar super pequenininho, que tipo, tinha umas cachaças... Mano, um real a dose da cachaça. Ô, louco! Pinguinha com mel, canelinha. Misericórdia, velho. Não, delícia, delícia. Só que, tipo, tinha isso. Tinha um cantinho ali que ficava dois caras fazendo um sonzinho e a gente, como ficou muito brother dos caras, quando eles faziam o intervalo deles tocarem, a gente pegava os nossos brother que tocava, pegava o bagulho dos caras e a gente fazia o nosso som lá no rolê. Acho que vocês pegavam os brother. Talvez, talvez. Aconteceu também, né? Aconteceu, né? Adoro! Agora que já passou muito tempo, acho que eu posso contar, não tem problema. Esse rolê tinha uma garçonete que a gente ficou muito amigo, assim. E aí, tipo, um brother começou a ficar com a garçonete. E aí, a época... Na má intenção. É, dava a intenção, porque nessa época, tipo, olha como é velho isso aí, era papelzinho que marcava a cervejinha, não era comandinha eletrônica. Então, quando a gente entrava, essa garçonete sangue bom dava uma comandinha a mais pra gente, então a gente marcava metade numa comanda falsa e metade numa comanda real. Então, a gente economizava uma grana. Só que era muito legal isso, porque a gente pegava e fazia nosso som, mano. O brother pegava a guitarra, outro fazia um carrãozinho ali, balala, cavaquinho, alguma coisa, e fazia o som. Era muito divertido, mano. Eu tava trocando ideia com o Nikito, até que eu tenho essa relação com música, né? Que, tipo, assim, mano, pra eu ouvir música... Por exemplo, minha mina, a gente tava no carro, daí ela botou uma música. Eu parei o carro pra ver quem tava cantando, quem era essa mina. Era uma mina que eu achei a voz dela muito única, assim, tá ligado? Ela falou, depois, não, meu cérebro quer agora saber quem é essa mina, tá ligado? Eu tenho essa relação muito única, que quando eu vou ouvir música, eu paro, eu sento, eu quero pesquisar quem é, de onde vai pra onde foi, tá ligado? Tudo esses bagulho, e esse negócio de a música ser a trilha sonora da vida, pra mim, isso não existe, cara. Eu paro e quero saber mesmo. Eu sou desse time, mano. Eu comecei a prestar atenção em música mesmo agora, cara. Porque pra mim é, tipo, assim, eu gosto da harmonia, da parada lá, e, tipo, do momento em que eu tô ouvindo, e eu acho legal. E é isso, eu nunca me preocupei com letra, com as pessoas que nem, às vezes... Nossa, eu só me preocupo com letra, mano. Nossa, mano, tipo, já me enviaram, tipo, música, pode ser quando tá apaixonadinho, né? A gatinha, a gatinha. É, a gatinha e tal, envia assim. Ah, legal, tá ligado? Só que aí depois... Não dá mais. É, não, então... Não, não legal, assim, de... Você não faz isso? Eu falei. É que vincula, né? Não, eu respondi, ah, legal, tem que responder contra a música, porra. Não, então, eu respondo contra a música. Mas com uma música que eu gosto, mas que, tipo, não faço ideia se ela mandou a música com uma intenção... Por conta da letra. Tem uma letra. Então, eu nunca reparei nisso, mano. Nossa, qual é o seu problema? Por que eu não ligar? Eu não ligar? Sabe uma coisa muito louca, só atravessando o Lucas? Eu conheci... Acontece. Eu conheci alguns amigos do Lucas, eu fui no rolê com ele e aí tinha uns amigos dele. Cara, é impressionante como as pessoas julgam ele também. Igual a gente faz assim. É, a gente não me caga com todos os amigos dele, tá ligado? Mas acho que é porque ele pega ar, velho. Exato, é, exato. Mas aqui é esse o meu humor pra contra... Contra a buir. Contra a buir. Contra a buir. Contra a buir. Contribuir aí com a zoeira, porra. Não, pô, ontem eu tava lá... Mano, eu posso simplesmente falar... E ficar quieto, mas não é engraçado, tá ligado? Você tá falando com música ou na vida real? Não, vocês me zoando, tá ligado? Eu vou ficar... Ah, porque eu não ligo. Mas só que é legal ligar, porque aí vocês me incomodam, mas não é possível. Eu pego o ar com o Will, mas eu só falo... Ai, o Will não me estressa. Mano, e por que ar? É isso? É. Você já fica pronto pra treta, já. Caralho, muitas descobertas hoje, né? Não, que nem... Fala aí do rodar o filme. Do rodar o filme, é. Porque, vocês sabem... Rodou a câmera. Por que rodou a câmera? Porque você tinha que apertar um botão que rodava o rolo de filme, né? Às vezes era manual. Era manual. É, tinha 16mm pro manual, né? Mas aí, é porque qual que é o problema do manual? É que você tem que ter a mesma constância. Nossa, imagina, velho. É esse treta, né? Caralho. Mas então, não é só pelo rolo de filme, né? Também é pela fita. Porque a fita também era de rodar. Ou não. Porque a fita roda dentro também, né? É. Também faz sentido, né? Quando você vai gravar, né? É que primeiro vê o filme, né? Sim, sim. Mas, tipo, imagina. Não sei se você já viu o filme muito antigo. Parece que tá acelerado, não parece? Porque o cara não rodou no tempo certo. Puta, é isso. Caralho. Aí é os frames que ficam. É, exatamente. Pode crer, pode crer. O frame que queima na velocidade. Caralho, é isso. Porque ele tá girando ali, o bagulho. E tem essa discussão besta também de gravar, ou rodar, ou filmar também. Tem? Não é uma discussão idiota. Não, é uma discussão idiota. Porque, tipo, assim, filmar, você falava na época que você usava filme. Certo. Hoje em dia, a galera antiga não usa mais filme. Então, você não filma mais, você grava. Mas o Roberto Kalimann falou lá no podcast Kino dele que faz sentido você falar filmar, porque filmar é a luz também que entra. É, exatamente. Que tá entrando num sensor e não filme, né? Independente de ser um filme ou não, você tá gravando ali em alguma coisa, né? Você tá filmando ali em alguma coisa. Mas esse bagulho de música que você tava falando, ontem, a gente foi no Iberi do ontem, lá no festival, e aí tocou o Iago lá, né? É o Iago próprio. Iago próprio. E aí tocou uma musiquinha lá, que eu gosto muito, e já tinha mandado pra uma mina a música. E aí ele canta essa música, aí eu gravei um videozinho. Boa, assim que se faz. Não é isso? Mano, eu desde adolescência, aliás, pré-adolescente, com uns oito anos de idade, eu já, tipo, pegava as músicas, até em inglês, assim, eu já pegava pra ver tradução, tal, pra saber o que tava cantando. Pode crer. E quando eu tive a minha primeira, quer dizer, uma das primeiras crushes, assim, eu fiz um caderno inteiro com vários trechos de música e dei pra ela, mano. Tipo, de tudo, assim, tudo. E eu gosto, tem muita música, eu odeio a batida, mas eu acho a letra foda. Sim. Foda, e eu explico só por isso. Eu sou de letra também. Mas, mano, o foda é esse bagulho de você ficar vinculando, você tem esse problema de vincular a música com pessoas. Mano, tem... É que o Will não vai ter isso, mas isso é muito complicado, né? A única banda que eu não veiculo com ninguém é RBD, justamente pra não estragar. Mas às vezes não é subconsciente a palavra, porque você pensou na pessoa ouvindo a letra e já ficou. Não, sim. Então, fudeu. Tem a cara de boy. Tem música, Will? Ah, Will, você tem que vir nós, você tem que aceitar nós. Jonas, troca com o Will, deixa ele ficar gravando, vem aqui. Eu vou contar uma história que eu vou te falar. Não, porque, tipo, com certeza você tem música com a sua mina, eu sei disso, mas como você tá com ela há muito tempo, você não tem esse bagulho de desilusão. Tem música hoje em dia que eu fico tempo sem conseguir ouvir a música. Eu fico muito, obrigada com a música também. Eu não tenho nenhum namoro recente, velho, tem música que eu ouço e me bate bad, velho. Sim, sim. Bate bad, você não conseguiu ouvir o bagulho, mano. Eu consigo distanciar, tá ligado? Nossa, pra mim é muito difícil, velho. Mas, tipo, quando eu conheci minha mina, ela ouvia rap, tá ligado? E aí a gente tava trocando ideia, não sei o que lado, ela falou um bagulho que me tocou, assim, né? Ela falou, puta, o foda do rock é que não tem mina, assim, tá ligado? Eu falei, o quê? Aí eu fiz um CD, meninas que gritam. Caramba, que da hora, da hora. Eu fiz só com minas do rock pra ela. Da hora, da hora. Mas você não tem esse bagulho de música? Eu gostei, eu gostei. Não tem uma música que você, tipo, fala, puta, essa música, quando eu escuto, eu gostaria a música do seu casamento. Ou nesse álbum que você fez pra ela, teve alguma música que você fez questão de pôr porque te lembrava ela. É que o William, no casamento dele, era Star Wars, que ele queria colocar a música de Star Wars. Meu Deus do céu, mano. Eu lembro disso, eu lembro disso. Não vai fazer essa carinha, não, que é verdade. Não, mas, é, tem aquela música, é, como é que é? Caralho. Ele ia entrar com essa música, certeza, velho, marcha. É do... E com o vape, fazendo o barulho da respiração. Ah, eu acho que eu tô ligado. Você ouviu essa? Não. O William ia entrar com a marcha lá do bagulho lá e fazendo o vape. E com o vape. Casamento. Mas ele falou pra gente na faculdade que se ele casasse, porque o William casou, só que é só cartório, né, normal, só assinou as paradas. Mas ele ia fazer uma cerimônia Jedi. Ele ia fazer uma cerimônia Jedi. Sim, eu ia fazer uma cerimônia Jedi. Não, mas qual é o personagem? Não, não tem cosplay do casamento. É só que todo mundo Jedi. Você faz o que quiser, irmão. Não, a gente é o spin-off da série, tá ligado? Tipo, eu não ia apresentar o casamento lá, não ia ser, tipo, sei lá, o Chewbacca? Não. Ah, eu sei. É isso que eu tinha pensado, que você tava empolgado com tudo isso, velho. Não. Mas, tipo, eu tenho uma relação com músicas de... Assim, que me lembram fases da minha vida, né? Então, por exemplo, toda vez, até hoje, eu conheci o rock assim por causa do Kiss, né? Então, tipo, toda vez que eu ouço, Kiss me dá uma coisa de adolescência, sabe? De moleque inconsequente, punheteiro. E até hoje é assim, cara. Se eu ouvir eles com 70 anos tocando, um ao vivo dá assim... É nostalgia. Adolescência. Ô, Lucas, eu vou procurar uma parada. E aí, tipo assim, a gente vai combinar que você vai postar no Instagram de um dois, independente de ter a ver com ganjo ou não. Mas é, tipo assim, em 2007, a gente tinha aula sábado de manhã. Sábado de manhã. Oito horas da manhã a gente entrava pra ter aula. Aí a gente tinha, acho que, uma aula e tinha intervalo pra gente tomar café. E depois tinha outra aula. E aí o William levava o violão dele e tocava Kiss no meio do lanche. Todo mundo, tipo, tem um vídeo. Tem um vídeo de todos nós novinhos cantando Kiss, mano. Empolgado, gritando pra faculdade, mano. Da hora, eu quero muito ver esse vídeo. Caralho, mano. Tá no YouTube, eu vou achar e vou te mandar pra você fazer ediçãozinha. Quero muito ver um brilho no olhar de viver, assim. Ele colava no sábado, tipo, aí é isso. A gente tinha essa aula de manhã no sábado. A gente saia de meio dia, ia pro bar. Ele levava o violão e tocava no bar, irmão. Olha, mano. Todo mundo loucaça, tomava cerveja, fumando, lá, lá, lá. E aí ele lá, tô querendo X-Zero. Era muito legal, velho. Era o seu trunfo, né, Will? Não, porque... Você só gostava mesmo da brisa. Eu gosto até hoje. Você não tá entendendo. Mas de chamar atenção, assim, de... Não, não era coisa de chamar atenção. Era coisa de o rock'n'roll me dar uma coisa por dentro, assim. Me dar essa sensação de adolescência, tá ligado? E é muito louco, porque na época que eu descobri... Comecei a ouvir, assim... Eu era muito, assim, fundamentalista do rock'n'roll, que nada presta, é só... E aí, tipo, eu comecei a ficar muito o oposto disso, tá ligado? Caralho, tudo presta, menos o rock morreu, tá ligado? E hoje eu tô muito mais nessa vibe. E eu só ouço por saudosismo hoje. Porque, tipo, ninguém... É muito difícil ter alguma coisa nova, refrescante do rock, tá ligado? Também, é. Mas é porque a gente tava discutindo... Eu não sei se era com você ou alguma gravação que a gente tava discutindo isso, que é muito caro hoje em dia, né? Porque hoje em dia, tipo, você fazer música com beat, é um cara que vai fazer o beat com você, você vai fazer sua letra. Porque a banda exige uma galera, exige... Ah, mas ao mesmo tempo dá pra fazer tudo sozinho em casa, no quarto, né? Tá, mas se você for fazer um show, alguma capacitação, assim, tudo é muito mais caro. Tipo, é muito louco, né? A coisa mais refrescante que eu ouvi do rock, ultimamente, foi o Lucas Inutilismo, que ele faz funk, tá ligado? Sim. E o Defante também, né? É. É um rock'n'roll, o Defante. Também, é. Ele tem uma cara de tonto, mas ele é bom, né, cara? Ele toca bateria também, né? Muito bom, sim. Ele tinha uma bandinha emo, né, nessa época lá atrás de, tipo, o Restart, NX, enfim. Ele tinha uma bandinha dele e ele era baterista. Mas agora, tipo, ele cantando, eu prefiro mais. Eu gosto dele como baterista, mas ele cantando também é muito bom. E a gente foi no show. E a gente foi no show. Nossa, você tá comendo sobre isso, pô. E, mano, primeiro que... Fala sobre show. O Luquito ficou, mano, com o olho em brasa no show inteiro. Mas ele fica assim mesmo, velho. Mano, morgada, aí ele até falou assim, não, tô de lente que eu vou entrar na roda. Corto pra ele assim, ó. Vendo um show paradaço, assim, na maior brisa. Mas foi muito bom, assim. Eu tava bem ansiosa pro show do Lucas, que foi meu primeiro. O Defante, eu já tinha visto, tipo, fui no stand-up dele e ele já cantava, assim, né? As músicas dele que ele já tinha. Mas ver com banda foi muito foda. Tirei foto até com o Jerry, que ficou andando lá no meio da galera. Mas não era ele. Não, não era ele. Mas era um cara vestido de Jerry lá no meio do povo. E, mano, foi muito bom. E o do Lucas foi muito foda, assim. Não tinha ido na minha playlist de funk ao vivo. E aí achei muito bom. Só que na hora que, tipo, o povo começou a ficar pedindo odisseia, assim, pra caralho. Que é a música autoral dele que ele lançou. E, nossa, mano, a hora que começou a tocar eu morri, assim. Foi o ápice do show. E foi um show longo pra caralho, né? Foi umas três horas de show. Nossa, uma hora eu cansei. Mano, eu tava... As últimas cinco músicas ali, eu tava misericórdia, Lucas. E tava muito calor. Duas horas da manhã, você não acabou esse show ainda, menino. Mas foi muito bom. E muito quente. Posso colocar uma crítica destrutiva aqui? Pode. Pode. É... Me dá a ciricutita das pessoas que ficam gravando o show. Isso também. O Miguel falou, ó, mano, eu te gravei e mandei. Não, mas já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Calma, calma. Eu gravo tudo. Você perdeu 15 segundos do show. Eu concordo com você. Porque quem paga o ingresso sou eu e eu vou assistir o show do jeito que eu quiser. Você faz o jeito que você quiser. Com o celular bem baixinho aqui, não da minha frente. Não, 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 é, sim, sim, sim. Concordo, concordo, concordo. Mano, que arrombados, velho. O último show que eu fui, mano, chegou uma hora que falou, velho, eu não consigo ver o show. Eu não consigo ver o show. Tá ligado, velho? Não, eu concordo com você. Eu concordo. Galera que fica, tipo, o tempo inteiro com o bagulho. Quando a Marcela... Agora a Marcela tá com o Instagram dela dos shows, inclusive, né, Marcela? Sim. Fala o seu Instagram de shows. Arruba, bora pro shows. Quem foi showzeiro, acompanha lá. Mas, Marcela, me explica. Mas, calma aí, ela foi muito ligeira. Porque antes ela postava no Instagram dela, era aquela barrinha que ficava pequenininha nos stories. Ficava uma formiguinha, assim, de vários pontos. E agora ela posta nesse bagulho. É, porque aí eu voltei pra quem quer ver. Tipo assim, quem quer ver, beleza. Normalmente, é que assim, eu não sou uma pessoa que tá lá gravando. Tanto é que às vezes eu tô filmando o teto e o chão e eu não tô reparando. Eu tô vendo com o meu olho o show. E atrapalhando quem tá atrás. Não, mas... Mas, assim, se não quer ficar atrás, chega mais cedo. É, sim, manejo. Caralho, ela tá chegando. Mas, se você entende que a realidade é essa hoje. Esse é o paradigma da árvore alta. Pode ser. Mas, mano... O que é o paradigma da árvore alta? Eu não sei o que é essa porra. Porque, tipo assim, na floresta, a árvore vai ficar mais alta e vai tirar a luz das outras. A outra vai ficar mais alta. Sim, sim, sim. E todo mundo vai ter que chegar seis da manhã pra ver o show. Mas, normalmente, uma coisa que eu não consigo, assim, que eu queria, justamente, porque eu acho que é uma parte importante do show, que é o começo do show. Mas, em nenhum show, eu consigo gravar o começo, mano. Porque eu gosto de sentir a sensação de ver o artista entrando no palco, etc. Aí, ontem, eu fiquei puta, porque eu queria ver e eu não tava conseguindo enxergar porque todo mundo tava com o celular pro alto. Olha, eu tô vendo todo o seu próprio veneno, Marcelo. Mas eu acho, tipo assim, mano, eu quero registrar. Eu não tenho uma memória boa que eu lembro, vou lembrar do show mesmo, se eu ficar assistindo. Mas, Marcelo... Então, eu quero ter gravado. Eu chego em casa, eu fico assistindo 200 vezes até dormir. E eu choro tudo de novo. E eu fico cantando e falando que... Posso propor um teste pra você? A nossa memória é falha, sabe? Tipo, a gente lembra de um bagulho e, às vezes, a gente não lembra como aconteceu. Só que o nosso cérebro, ele configura disso pra como vai ser melhor pra gente. Porque se for ruim, ele vai deixar um pouco menos ruim. Se for bom, ele vai deixar muito bom. E eu juro pra... Eu juro, eu juro pra você que essa memória é muito melhor que o vídeo. É muito melhor. Mas sabe o que é um trauminha que eu tenho? Tipo, eu fui no show do... Em 2005, o show do Borumbi daqui do RBD. E aí, eu não lembro de nada. Mano, o único momento que eu lembro é do pano caindo e eu vendo eles igual uma formiguinha, porque eu tava na arquibancada. Tipo, eu vi os seis ali e é esse momento que eu lembro. Mano, eu vi um show inteiro do RBD e eu não tenho lembrança. E eu não tinha celular, não tinha câmera pra gravar. Isso é o melhor que você tem, cara. Mas não é... Mano, é o milésimo de segundo de um dos melhores shows da minha vida que eu nem lembro. Mas eu sei que foi o melhor. Porque eu era... Sei lá, acho que era porque eu era muito nova. Eu tinha 9 anos de idade. Mas não tem vídeo de outras pessoas? É isso que eu penso. Não, não tem. Tipo, mano, tinha... Tava começando só aqueles celulares com câmera de 2 megapixels, tá ligado? Entendi. Pô, mano, e quantas pessoas você já não viu fazendo videochamadas durante o show? É, nossa, é muito engraçado, bicho. Porque o cara, normalmente, tá lá em cima e aí a pessoa que tá em casa tá, tipo, deitadona assim no sofá. É verdade. Nossa, que legal. Só tá o rostão assim. Pô, mas é que eu fico pensando. Depende da intenção da pessoa, porque eu acho legal. A pessoa... Pô, o bagulho... Show é caro. E aí vai uma pessoa que, tipo, mano, uma pessoa da família conseguiu ir. E aí vai falar, pô, vamos lá pro meu irmão. Aí você procura no YouTube, tá o banda ao vivo. Mas não é a mesma parada, porque é o... É, porque é muito melhor. No celular não dá pra ouvir nada, não dá pra ouvir nada. Mas, cara, é experiência, não é o valor da parada. É o que vale a intenção, caralho. Eu acho que não é isso. Dá errado. Não, calma aí. Eu acho que não é isso. Eu te odeio, William. Não é nem a intenção de ver o bagulho muito bem feito. O lance é, por exemplo, é isso. Se eu tô saindo com uma menina ou com alguém que eu gosto muito, um amigo, e a pessoa lembra de mim e me liga pra me mostrar uma coisa, é muito mais o sentimento daquela carinha da pessoa do que realmente ver o show. O sentimento de fazer uma chamada merda. Ah, não, mano. Ó, vai, seu familiar tá doente ali. É o último show da banda que ele queria ver. E aí você vai... Ao vivo, em 2012. Não, mano. Então é isso, mano. Muito arrombado, mano. Muito arrombado. Desistam, desistam. Ó, as pessoas acham que o bagulho é sério, né, mano? Que eu tenho isso no coração. Não tenho nada disso no coração. Eu acho que tem isso. O caderno faz o que quiser, cara. Mas e aí, como foi o rolê em si de vocês? Foi divertido? Ah, então. Eu falando da minha parte, mano. Muito calor pra caralho. Muito calor. No espaço unimed, mano. E o bagulho tava cheio, velho. Tá bem cheio. Tá cheio. Só que aí, mano, realmente eu acho que eu fiquei muito chapado. Chapioski. Porque eu dei uns pega também num negócio lá de um brother. E aí... Tá, bem bom. É, então. E aí ficou... Fiquei meio ruim. E aí tinha colocado o piercing também. Aí depois ele... Eu falei, mano, se eu for no bagulho, eu vou ter que ficar assim, mano. Uma preocupada pra ninguém mais esbarrar aqui. É, sim, sim. É foder. Não, eu fiquei preocupada. Na hora que você falou que tinha furado, que você tava na prisa de ir na roda, eu fiquei preocupada. Eu não vou mais em roda por conta do piercing da boca. Tipo, do nariz até foda-se. Mas o da boca me assusta, porque é fácil de rasgar. E... Enfim, eu sei que uma hora o Lucas já tava baqueado, ele sumiu, ele voltou com uma dose de uísque puro. Agora você melhora. Confia. Pior que eu melhorei mesmo. E durei até o final do show. E eu vou falar, o Lucas foi muito rato que ele conseguiu um uísque... A gente tava pra trás. Ele conseguiu fazer um esqueminha ali pra gente ir pro ladinho. A gente ficou, tipo, quase na grade vendo o Lucas, mano. Mano, mas ó, eu tô percebendo essa técnica aí, mano. Eu sempre com uma pelas peradas. Eu segui sua técnica ontem. É, então. Porque você sempre ido pra... Ninguém... Todo mundo quer ir ficar de frente pro cara. Ninguém pensa de ficar, tipo, de lado. Ontem tava dividindo, é que no Lucas foi uma pista geral e ontem dividiu pista prêmio e pista normal. Aí eu já tinha pista prêmio. Só que do lado esquerdo, onde entrou, tava bombando. Aí eu falei pra minha prêmio, vamos dar a volta do cachorro. Mano, tá vazio do outro lado. Ninguém pensa em explorar todos os lados. E aí não tinha ninguém atrás de mim, só os caras do bar, tá? Então ninguém ficou incomodado de eu ficar filmando o show inteiro. Eu fiquei incomodado de casa, só porque... Filha da mãe. É só não ver. Você falou do bagulho, tipo assim, ah, lembrei de tal pessoa. Vou fazer uma chamada aqui. Sabe o que eu pensei agora? Eu já vi gente fazendo, mas eu não sei o quão comum é isso. E eu quero saber das pessoas que estão vendo esse podcast agora também. Vocês já fizeram uma session? Tá queimando um e fazer uma chamada pra alguém? Uma session? Puta, já? Já, com amigos. É, mas quando eu tô sozinho. Fim recente, inclusive. Porra, a gente fez o Datafuma e a maioria das pessoas queimam sozinha em casa. Precisa fazer um novo, inclusive, né, velho? E eu fiquei pensando muito. Será que as pessoas preferem queimar um sozinho? Ou preferiam estar com companhia e não tem, tá ligado? Eu prefiro queimar sozinho. Não, eu prefiro companhia 100%. Eu prefiro companhia. Porque em casa sozinho eu já não queimo muito, tá ligado? É muito raro, velho, pra mim, velho. Mas eu acho que é porque, assim, não sei, talvez se você... Imagina que você vivesse numa república, por exemplo, Marcelo. E você tivesse sempre uma companhia da hora disponível. Será que você não preferiria do que uma sozinha? Sim, 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 pode ser. Puta, eu não, mano. Porque eu já penso no dia em que vai rolar de, tipo, não é o dia que eu tô afim, a pessoa tá afim e aí isso vai me incomodar, tá ligado? Ah, não, mas você pode não... Você sabe, você pode aprender a falar não. Sim, mas me incomoda o fato de, tipo, a pessoa tá... Você tá negando? É, eu estou negando. Tipo assim, mano, é que nem... Ah, é legal acompanhar alguém na session e tal. Só que é um dia eu não vou estar afim. Você fala que eu não tô afim? Mas só que eu acho que vai ter um dia que eu não vou estar afim e eu vou, tipo, assim, mano, a pessoa tá fazendo uma puta session, sei lá, tipo, marofando o bagulho inteiro e, tipo, uma hora eu acho que eu gosto de ficar... Dica, terapia. É, eu acho que esse bagulho de session, de chamada, intensificou muito na pandemia, né, mano? Pra caralho. Ah, sim, sim, sim. Mas outro dia... O que a gente fazia de sexta-feira, porque assim, qual que é a brisa? Eu acho que a Marcela e o Lucas não sabem. A nossa galera de faculdade é uma galera muito unida, tá ligado? Então, até a pandemia, toda sexta-feira, não toda sexta-feira, não todo mundo... Muitas sexta-feiras. Muitas sexta-feiras a gente sempre se via. A galera de faculdade de 10 anos depois, tá ligado? E interrompeu isso na nossa brisa e não voltou mais. Porque a pandemia veio aí no meio e deu essa travada. Então, no começo, depois a gente deu uma largada também, toda sexta-feira a gente abria a chamada dos brothers e... Com a outra ideia, um bebê, outro que... Porra, a gente tem a nossa session do Apoias, já aconteceu, uma pessoa entra na session e tinha um... Acho que a mina dele, ele botou na chamada e colocou o celular do lado. Caralho, que massa. Na nossa session. Caralho, então você vê. Ele tava fazendo uma session, um inception de session. Mano... Pô, isso dá um vídeo aí. Mês passado eu fiz uma session com os meus amigos, que a gente era um triozinho, aí um deles foi morar em Madrid e tá lá até hoje. E aí o outro mora até aqui perto de casa, mas por conta de vida a gente não consegue se trobar tanto. Aí a gente se ligou, nós três, e a gente ficou quatro horas conversando, queimando um, trocando ideia, a gente fazendo as coisas da casa. Session virtual mesmo. Lavei a louça, depois queimei o outro, tipo, e a gente conversando, conversando. Eu acho mais gostoso nesse caso. Aí é a sua favor. Aí é a sua, o celular entra na frente de ninguém. Nossa, mas eu não tenho paciência pra fazer isso, velho. Eu acho que eu não tenho muita paciência, não. Mano, eu conheço um monte de gente que, tipo, ai, não me liga, mano, só me liga. Eu sou essa pessoa. Porra, mano, eu acho o bagulho feito pra ligar, mano. Não, não, pra trabalho eu mantenho, não me liga não. Não, sim. Me liga não. Sim. Manda áudio se for preciso, né? Áudio também não liga. Ah, eu não tenho problema desde que seja eficiente, tá ligado? Então, mas o que ela tá falando não é eficiente. Não, 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 sim, sim, mas eu tô dizendo de trampo. Ah, tá. De trampo eu concordo que me liguem desde que seja eficiente. É o que a gente faz, a gente faz nossas chamadas de vídeo pra coisa de dois rapidinho, quinze minutinhos. Exato. É, porque quando não é eficiente, nossa, me dá um ciricutico, cara. Eu vou entregar o Tito aqui, que ontem ele me contou uma parada. Ele não tá nem aqui pra se defender. Ele é essa pessoa que fica doidão e faz chamada de vídeo e fica trocando ideia com as pessoas. Ele é muito essa pessoa. Mano, eu já fui muito isso e isso é muito da hora porque as pessoas sempre se surpreendem pro bem na maioria das vezes. Eu vou testar isso, mano. Tá ligado? E é legal, mano. Eu acho que o pessoal criou muito bloqueio por causa do bode, da pandemia, de tudo ser virtual e aí cansou de chamar de vídeo, de live, de um monte de coisa. E aí, tipo, só que tem seu valor quando é o contexto diferente, quando é uma amizade. Porque, mano, tem amigos também que se mudaram e aí você fala, pô, como é que eu vou ver essa pessoa? Tá na correria do dia a dia, não consegue marcar de trombar. É, e troca uma ideia. E aí, mano, é isso, cara. Mas até ultimamente, até pra chamar de vídeo, a galera tá difícil aí. Se alguém é de outro país, ah, o horário... Eu tenho uma amiga que mora lá em Orlando e aí, tipo assim, o horário não bate muitas vezes e aí nunca consegue fazer. É, o Dudu nesse dia ele se fudeu porque era quatro horas da manhã lá pra ele e pra gente a gente desligou, era meia-noite e meia aqui, tá ligado? Isso é foda. Mas é legal, mano. Eu acho que une mais porque o pessoal tá muito... Sei lá, mano. É que é foda, a vida faz a gente ficar corrida, a gente acaba meio que desencarnando as paradas. E eu acho que fica muito no automático de a vida está corrida. E, mano, apesar de vocês terem falado, ah, a gente tá mais rolezeiro e tal, eu sinto que eu ainda queria estar mais do que eu tô. Você jura? Você tem essa... Porque, mano, tem muito rolê que eu deixo de fazer assim, até mesmo durante a semana. Vários amigos meus saibam tomar uma briga e me chamam. E eu não vou porque eu tô só cansada de trabalhar. Minha mente tá esgotada e, tipo, eu não tenho bateria social. E aí isso eu sinto também que mudou muito na pandemia, velho. Tipo, eu entrei uma Marcela na pandemia e saí totalmente outra, assim. Porque eu fazia rolê basicamente segunda-segunda. E, mano, era... Que jovem. Né? Segunda-segunda. Porque eu saí da faculdade e entrou pandemia, entendeu? E era isso. Eu tava no bar, se não fosse no bar durante a semana, eu tava em rolê no final de semana. Então, tipo, aí agora a minha bateria social acaba rápido. Às vezes eu tô num rolê que nem ontem. Mas, peraí, você tava solteira na época? Não. Acho que faz diferença também, né? Não. Eu terminei com o meu ex na pandemia. Ai, meu irmão. Ela já emendou praticamente, já emendou. Então, tipo, ele não era rolezeiro, mas eu tava sempre no rolê. Foda-se, não é rolezeiro o problema dele. Mas... É... É isso, tipo. E aí a gente até... A gente saindo lá do show do Lucas na sexta, já tinha umas meninas na fila da... Dormindo pro show do Restart. Aí eu até falei assim, mano, eu sou uma fã muito miserável, tá ligado? Eu devia estar aí já. E aí, mano, só que eu não consigo mais. Não consigo, tipo, simplesmente. E até mesmo por... Essa questão de bateria social. Quando você vai pra fila, você tem que estar muito disposto a conversar o dia inteiro pra hora passar rápido. E eu não tenho mais esse pique. Aí cheguei lá, faltando uma hora pro show começar só. E ainda fiquei perto pra caralho. Tipo, fiquei umas três pessoas atrás das minas que chegou lá e dormiu, tá ligado? Mas esse bagulho, tipo... Eu tô num processo complicado, assim, de vida, né? Eu tive muitos baques, tipo, em pouco tempo, tá ligado? Trame de relacionamento, pra me andar embora do trampo. E, tipo, lógico, no primeiro momento é um monte de coisa que você fica chateado e fica mal até você conseguir, tipo, entender e começar a pensar. Rever a vida mesmo, porque são esses momentos que você consegue realmente parar pra, tipo, analisar, tipo, pô, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu quero fazer da minha vida, tá ligado? E aí, primeiro momento, desesperador, puta, trampo, dinheiro, sei lá o quê. Só que, cara, eu tava num ritmo desde... Antes da pandemia e pós-pandemia, pô, trampando em dois lugares ao mesmo tempo, né? Você faz isso também bastante, o Will, todo mundo aqui faz, né? Mas a gente trampa... Eu tava trampando cinco dias na semana, fim de semana também pra outra empresa que eu tava, e um, dois também, a gente faz reunião durante a semana, alguma coisa de produção, pouca coisa, mas gravação. Então eu tava trampando seis dias na semana. Eu tava num ritmo muito alucinado, treinado de trampo, assim. E... E eu percebi agora fazendo terapia e todas as paradas, como eu tava, tipo, negligenciando uma parte de rolê, tá ligado? Tipo, deixando de fazer porque eu não conseguia. Eu tava tão cansado depois de seis dias trampando que eu não tinha energia social. E agora que eu tô num ritmo mais leve, trampando menos, fazendo as coisas que eu quero fazer, eu tô dando valor de não fazer rolê, mano. E, tipo assim, óbvio, fim de semana passada a gente fez rolê sexta e sábado. Eu tô enjoindo de ver o Miguel, velho. É, tipo assim, a gente fez rolê na sexta e no sábado a gente fez rolê também. Muito cansativo. Muito difícil levar essa vida de dois rolê na semana, no fim de semana. Bem cansativo, tá ligado? Mas, mano, eu tô descobrindo de novo uma parada minha que eu gosto de fazer. Muito doido isso, mano. Muito doido, velho. Eu já... Mano, eu já gostava. Os rolê diferentes hoje em dia. É, rolê tipo assim... Ontem a gente... Tem lugar pra sentar, tá ligado? Ontem a gente foi no híbrido e ficamos sete horas de pé, velho. Hoje eu tô destruído, tá ligado? Porque não tinha lugar pra sentar. Não tinha, não tinha. Não sentei nenhuma vez. Mas aí a gente já foi no rolê no sábado passado, eu e você, o titular, o Jonas... Tinha mesinha. Tinha mesinha, velho. Tipo, outra coisa. Por mais que seja mesinha com aquele banquinho alto que você fica... Desconfortável. Desconfortável, mas pô, eu tava sentado. É, dá pra escorar, né, mano? Cara, eu tomei gosto... É que assim, o que eu tô analisando. Eu tô... Eu sempre fui meio rolezeiro. Mas, quando eu era mais novo, é aquela coisa. Eu era mais quebrado. Então, eu não fazia os rolês realmente que eu queria. Não ficava até a hora que eu queria. Não, tipo... Não dava pra ir todos os rolês que eu queria por causa de condição. E aí, tipo... É... Depois eu comecei a... No meu último namoro, eu, tipo... Comecei a ganhar grana e aí eu comecei a experimentar já a vida de conseguir sair, só que namorando. Fazer suas paradas, né? E aí agora eu não tô mais namorando e aí eu tô vendo, tipo... Solteiraço! Cachorro! Tá cachorro, menino, tá, William? Tá cachorro, solto. Afinando pau. É isso, mano. Solta aqui, ó. Solta o menino, tá. Mas o Lucas é muito fofo. Será que você vai pegar o bichinho, cara? Que isso? Isso sai fora, mano. Para de zicar, mano. Não perguntei isso, sai só pra lá. É que bichinho é... Pode ser... Ah, meu Deus. Tá longe. Nossa, não fala sobre isso. Mas tá sendo muito louco o Lucas, porque, tipo, o Lucas... A gente tem uns papos muito da hora, assim. Ele é um moleque da hora, tipo, assim... Que a gente novo... Não que o Lucas seja muito novo, mas ele é muito novo que nós. Dez e a nenhuma novo. A gente não conseguia trocar ideia sobre essas paradas. E o Lucas é um maluco que vem trocar ideia, tipo, pergunta umas paradas, assim. Tipo, é uma relação meio de brother e irmão mais velho que a gente tá construindo. É muito legal isso, mano. Mano, mas eu faço isso, mano. Porque eu converso com todo mundo sobre qualquer coisa mesmo. E, assim, de... Porque, às vezes, que nem a gente fala sobre sexo. E aí, tipo... Mano, fiz tal coisa... Ah, também umas porradas saem na mão da vida. Tem que deixar baixo, deixar baixo. Então, tipo, assim... É da hora essa experiência. Mas só que é legal, porque eu acho que é isso que conecta também a gente, tipo... Pra criar uma... Broderagem, tá ligado? E até pra trampo também. É, exatamente. É, polandês é bom. É, pol... Pão doce. Pão doce. Vai fora. Mas eu acho isso legal, mano. Porque também... Eu acho que é uma brecha pra deixar... Pra gente se abrir. Porque eu acho que nós, amigo homem, se abre muito pouco. Eu como homens, assim, de... Eu fiz tal coisa, não sei o quê. Ou se deu errado. Ou se deu errado. Uxi, mano. Que nem... Eu... Teve uma vez que eu tava com problema... Não, eu não vou contar tudo. Mas é, tipo, assim... Eu tinha... Eu fiquei com um problema, assim... Que eu... Dei uma broxada outra vez aí. Voltou já, então. É. Eu dei uma broxada outra vez aí. Aí eu falei... Ih, mano. O que aconteceu? E aí eu fui falando comigo. E olha o que aconteceu. Eu falei... Mano, aconteceu isso, isso e isso. Eu acho que é isso, isso e isso. Aí ele trocou a ideia comigo. Que... Já aconteceu isso também. Lógico. É, não vou me sapar no esposo. Não. Porra, mano. Eu já tive um podcast sobre sexo, velho. Mais esposo que... E aí... Esposo? Aí ele... Você é meu esposo agora, mano. Então, tipo, assim... Muitos de nós não tínhamos esse tipo de conversa mais séria com os pais, tá ligado? Porque você não vai conversar isso com a sua mãe. Hoje eu converso isso com a minha mãe. Deveria, né? Eu converso com a minha mãe porque é a pessoa que eu tenho. Eu converso com a minha irmã pra caralho. Tipo, eu e minha irmã, mano. Eu falo também das coisas que eu faço tudo. E ela fala coisas que ela já fez. E, tipo, a gente construiu essa relação agora. E... Porque antes a gente não falava sobre essas coisas. Mas aí eu vejo que é, tipo, tão natural e tão bom, mano. Porque, tipo... A gente fica criando tanta coisa na cabeça, sabe? Toda... Tanta... Noia, mano. É tanta noia. Que o negócio é falar, velho. Eu quero propor um desafio aqui. Manda bala. Pros caras que estão ouvindo esse podcast agora. Porque o que eu acho? Vocês acham que a session é um ambiente mais seguro do que o normal? Tem que ser. Deveria, né, mano? Sim. Não, mas, tipo assim, eu tô dizendo não deveria. Você acha que efetivamente é? Eu acho que sim, mano. Eu também acho que é. Eu acho que é decretado. Eu tô jogando desse jeito, tá ligado? Tipo, eu entrei na session, tem o papo rolando e aí, tipo, já é outro... Mas é aquela session, você tá falando da session não, a session é aleatória. Você acha que você tá com seus parças. É, com seus parças que você costuma fazer, tá ligado? Eu quero propor aqui. Os caras que tiverem numa session, só jogar assim, ô, vocês curtem uma lambida na costura? É isso, tá ligado? Porque, tipo assim, é o tipo de pergunta que vai gerar uma, assim, desdobramentos que eu acho que essa conversa, esse papo na session vai abrir pra novos lugares que podem ser muito saudáveis pra todos os envolvidos, tá ligado? Com certeza. Se já não rolou, porque um bagulho que eu sempre falo aqui, que quando a gente tá queimando um, dois, trocando ideia, a gente fala sobre tudo menos ganja, tá ligado? Quer dizer, só quando alguém corre muito diferente, alguma experiência muito diferente, aí tudo bem. Mas se não, cara, tipo, o ato de, ah, vamos enrolar aqui, queimar um negocinho, trocar ideia, ele envolve uma coisa social também, tá ligado? E eu acho que a gente, muitas vezes, pelo menos na minha adolescência, eu percebi que eu não me aproveitava desse ambiente, tá ligado? Mas um bagulho engraçado que rolou outro dia, e é isso, né? Como eu tive um podcast sobre sexo, eu sou muito aberto a falar sobre esse tema, sempre fui, então meio que eu viro uma referência entre os brothers, tá ligado? E aí, tipo, o Tito e o Léo, a gente tem uns papos sobre cus, essas paradas de lambida, sei lá onde, tal, 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 não vou entregar os moleque, mas, tipo, outro dia eles saíram de rolê com os brothers deles, e aí eles contaram as minhas histórias. Caralho, que cuzão! Não, mas eu achei da hora, eu não achei cuzão, tá ligado? É a referência, a referência. Tipo, eles chegaram e falaram assim, ah, porque tem o brother lá, o Miguel, porra, ele testou, dá pra uma mina já com a cinta e tal, tal, tal. E, tipo assim, por mais que não tenham sido eles, eles quiseram trazer um tema que interessa pra eles. Entendi. Eles queriam colocar na roda, talvez eles só não tenham experiência ainda, mas eles já querem levantar o tema pra, tipo, jogar a parada. É que quando você coloca, tipo, um tema assim, você se abre pra vários outros, por exemplo, falar do que você tá sentindo, que é mó difícil, velho, quando você é moleque, principalmente, tá ligado, mano? E é mó, sabe o que eu acho mó injusto? Tipo, quando você é moleque, você não tem essa abertura de trocar essa ideia com seus brother, e eu acho que é a época que você mais precisa. Total, velho. É mó injusto isso, tá ligado? Mas sabe o que acontece? Tem gente que nunca entra nessa época da vida, tipo, nunca fala, porque não tem amigos que, ninguém vai falar, e a lambida é a cultura, tá ligado? Vai viver só nesse mundinho fechado. Mas sabe o que eu sinto nas nossas sessions do Discord? Rola isso, mano. Porque a gente, como solta uns bagulho desse, tá ligado? E aí a galera fica assim, caralho, a gente pode trocar essa ideia, e troca ideia a função sobre várias... Mano, teve uns malucos que tem uma... Esqueci agora. Agora, eles têm... Eu ia... Pode falar. Eu ia dar uma... Eles têm uma condição lá, que é, tipo, um dos níveis do espectro autista, tá ligado? E eles falaram que não trocavam ideia disso com os brother, e lá na session, eles falavam, assim, como foi ser diagnosticado, não sei o que lá, que é um bagulho... Mano, imagina que você, com 30 anos, descobrisse tendo um espectro autista, tá ligado? É um negócio que mexe com a pessoa. Mas eu acho que ter esse bagulho da gente é uma geração diferente, por exemplo, eu tava trocando ideia com uma mina, blá blá, e a mina tinha um relacionamento aberto, e pra mim isso é uma coisa assim, por mais que, tipo, mano, eu respeito e entenda, eu não conseguiria, porque minha educação foi muito monogâmica, tá ligado? E eu acho muito difícil você amar alguém e tá apaixonado e, tipo, querer... Lógico, a gente vai entrar em outras discussões, que é, tipo, traição e tal, tal, mas hoje em dia eu penso, mano, eu vou entrar numa relação monogâmica, mas se eu começar a ficar contado, eu vou terminar e vou seguir a minha vida. Mas eu não conseguiria abrir a relação, tá ligado? E a gente tem, tipo, informações muito mais fáceis, por exemplo, eu indiquei semana passada, sex education, tá ligado? A gente não tinha um bagulho desse pra assistir, né? Informação acessível. A gente não tinha. Mas, mano, era um bagulho tão, tipo, que era uma outra perspectiva. Então, essa molecada de hoje, ele já tem uma educação de audiovisual, de informação, de tudo. Nossa, a nossa pornografia dos anos 90 e 2000 era ruim demais, né, meu parço? Era cuspida na cara, tapa, não dizendo que, tipo, não pode ter isso. Mas não é só isso, né? E a gente aprendia na nossa adolescência que era só isso. Um bagulho que é foda que me dá um ciricutico, mano. Futebol. Que, tipo, assim... Por que que é foda? Ok, você pode gostar, não sei o que lá, mas, ô, não é difícil você encontrar um grupo que fica, tipo, 10 horas no boteco falando sobre futebol por 10 horas, cara. Eu fico de boa. Ah, mas é... Eu fico de boa, mano, como é que pode, velho? Rolê hétero, né, chato, normal, né? Mas então, por exemplo, a gente fez o rolê fim de semana passada. Eu acho que pode falar um pouquinho. Tá falando um pouquinho, né? Foi isso, foi isso, foi isso. Tipo, o assunto vai... Mas eu acho que ninguém fica 10 horas só nisso. Fica, mano. Será que não entra aí outro assunto? Eu já vi, cara. Na minha frente, tá ali. E, tipo assim, eu entendo a galera que é mó fanática. Pô, da hora, né? Mas acaba sendo uma muleta pra você se fechar pra vários bagulhos, tá ligado? Pra caralho, mano. Saca? Pra caramba. É que nem tá passando... Tá tendo mó drama agora. Tipo, tem um monte de torcida cobrando o time todas as vezes em que perde agora. Treta, mó treta. É tipo assim, mano, pra que fazer... Tipo, alimenta esse comportamento de, tipo... Agressão. De agressão, de ser agressivo. E a parada de ser mal visto também, entendeu? E aí, tipo, não faz bem pra ninguém, mano. Porque, tipo... Eu não entendo os torcedores, mano. Os caras não ganham dinheiro com isso e aí, tipo, só dá dinheiro. Ganha dinheiro com isso, sim. Ah, tá. Eu não sei de tudo. Cara, tipo, eu tava no ambiente, trabalhava no ambiente, que era futebol, 24 horas por E... Isso alimenta mais ainda. Sabe o que era muito louco, mano? Eu jogava umas questões muito aleatórias, só pra, tipo, ver... De provocação. É, tipo... Sei lá, Roberto Carlos ou Apodi? E aí jogava só. E aí, velho, se você voltava uma hora e meia depois, os caras estavam falando, não, porque o Tchulana... Tá ligado, velho? Eu falei, caralho, mano. Criou um monstro. Era um negócio que vai, 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 vai. Era muito louco, mano. E eu, tipo, assim, deu o futebol como exemplo, mas pode ser qualquer coisa, tá ligado? Até ganja, mano. Que, bom, chega uma hora que fica chato pra caralho, velho. Você não quer mais falar de maconha, mano, saca? E pode ser música, pode ser filme, pode ser qualquer coisa. Você se bitolar e... Parece que é um jeito mais fácil de você se bitolar e falar de qualquer coisa. E não que seja ruim, pode ser da hora. Tudo bem, tudo bem. Mas não pode ser só isso, né, mano? Sim. Mas, inclusive, só um adendo, saiu a notícia que o Neto falou no programa... Isso que é foda, futebol. Futebol é uma coisa no Brasil muito grande, muito importante, tá ligado? E o Neto falou no programa ao vivo, na Band, que tá se tratando com o CBD. Mano, dá mó raiva. Toda vez que eu acabo de gravar o TV, sai alguma coisa muito quente no dia seguinte, velho. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um Reels, mano, e mandar pro Lucas. Um Drops. Pode ser, pode ser. Ah, um Drops, mano. A gente grava aqui hoje depois. Pode ser. Vamos gravar hoje já, porque, mano, acho que tem que ser quente essa parada. Pode ser um short, como um shorts também. É, não, então. Ah, não sei, depende. Ah, um Reels vai pro shorts também. Mas esse bagulho, tipo, do futebol é muito grande isso aí, velho. O Neto numa TV aberta, meio-dia, hora do almoço, falar que tá... Ele sempre deixou muito aberto que ele não tem preconceito, que ele acha da hora a luta. Quem usa, usa e foda-se. Ele é um cara muito liberal nesse sentido. Mas, mano, ele fala que agora tá se tratando pra dormir com o CBD, mano, com o Ganja. É muito grande isso, velho. Sim. Imagina a gente gravar com ele. Eu sei que, beleza, futebol é chato, mas, mano, eu imagino o Neto, um na B, velho. Faz uma comparação com o Neto, com o jogador atual. Com quem? Com o jogador atual. Mano. Ele era seriante com quem? Cara, que difícil, velho. Nossa, eu não faço ideia. Eu não faço ideia de quão grande é o Neto. Ele é maior como comunicador ou como jogador? Cara, ele é, tipo, top 10 ídolos da história do Corinthians. Tá. Mas, assim, ele, tipo... É que, mano, ele jogou numa época que não tinha muita mídia ainda. Mano, ele como comunicador é foda. Ele é absurdo. Eu adoro ele. Por isso que é difícil. Mano, eu sou palmeirense e, tipo, brigo com meu pai. Eu falo, mano, ele é da hora mesmo. Meu pai fica puto. Você não jogou no Palmeiras? Não, ele jogou no Guarani, no São Paulo. Tá bom, na verdade, eu não sei porque eu perguntei. Na verdade, eu sou simpática. Não, mas essa notícia dele foi muito grande, velho. Foi muito bizarro. Não, ele é óbvio. Muito foda. É isso. Deu uma bela chapada ali, de leve. Lesou, lesou, lesou. Hoje, pra gente, tá meio batido, né? Mas, cara, vocês conseguem entender que, pra muitas pessoas, trocar essa ideia com os pais, com o namorado, com o marido, é a conversa da vida. Sim, sim. Tá ligado? E, mano, é muito comum trocar ideia com a galera e falar, caralho, mano, vocês me ajudaram muito a sair da sala e não sei o que lá. E, tipo, assim, eu acho que a maior coisa dessa parada do Neto é isso, tá ligado? Não é nem ele, tudo bem, mas meio-dia, TV aberta, no programa de esporte, o tiozão sem camisa, tá ligado? Vindo TV e falando, cor, olha o Neto. É o que a gente falou, tipo, na Expo, por exemplo. Tem até no vídeo do 1,2, mas a gente falou muito rápido ali. A gente pegou um Uber no primeiro dia pra ir pra Expo. Era um senhorzinho, mano, ele devia ter uns 70 anos. Aí, tipo, vamos trocar ideia com ele. Eu acho que o Lucas tava com uma galera lá no Uber. Aí, tipo, a hora que a gente tava chegando, eu tava na frente sentado. Aí ele falou, ah, do que é o evento que vocês estão indo? Eu falei, de maconha. Mano, a reação do cara foi, tipo, assim, ah, que legal. Tipo, um senhorzinho, tá ligado? Que não tinha a menor cara disso. Então, é isso. A gente já viu o Neto, né? É, a gente já teve o Neto, tá ligado? Mas esse bagulho que você falou da galera vir trocar ideia, é muito da hora. Esse tipo de puta sair na sauna. Mas também é muito da hora o lance de, tipo, porra, mano, tá num momento difícil, em casa, com depressão. Teve um ano que a gente gravou o Trombama também no híbrido. Ele veio trocar ideia também. Tipo, isso é o mais massa, velho. Que a gente consegue comunicar com a galera. A galera se sentir confortável e, tipo, falar, pô, se esses moleques falam dessa porra e tão bem na casa deles, eu não vou conseguir. Mano, uma amiga minha, eu vi ela recentemente, e ela disse que postou sem querer o Melhores Amigos no Normal, tá ligado? Tipo, o Manuzinho. E aí ela foi ver, tipo, depois de oito horas. Aí, tipo, o pai dela tinha visto, a mãe tinha visto, não sei o quê. E aí, tipo, ela explicou, tá ligado? E aí, eu acho engraçado, porque tem esse bagulho de muita gente que exatamente esconde e tal, porque tem essa parada da conversa que, às vezes, não dá pra ter ou tem que ter o momento certo. Mas aí eu achei muito engraçado, tá ligado? Porque, pra mim, eu acho que até os meus familiares que moram em outros estados, tipo, e que me seguem e veem algumas coisas que eu posto, tem coisas... Eu não posto tudo, porque também eu não acho bonito, assim, tá sempre fumando e tal. Mas várias coisas que têm a ver com ganja, eu posto tudo, o mundo já sabe, e ninguém me importuna. Eu acho que a única pessoa que podia me importunar é a minha mãe, e minha mãe é de boa, tipo, fumo com ela e tal, e ela pergunta sobre o canal, os trampos e tudo mais. Então, tipo, é engraçado, sei lá, é doido, porque realmente tem muita gente que não tá tendo essa possibilidade. E aí, quando eu vejo, me comparando, eu falo, nossa, mano, ainda tem essa galera, tá ligado? Sim. Pra caralho. Eu queria ser mais até esplanadinha, assim, no Instagram, mas eu fico pensando, tipo assim, eu já meio que, não foi xinco que eu levei, mas eu levei uma chamada de atenção, assim, no meu pai, porque eu esqueci de bloquear minha irmã quando eu tava na EXO. Você falou pra mim. E aí, minha irmã é menor de idade. Mas gerou um bagulho foda isso. Mas gerou um bagulho foda, exatamente, tipo, não foi bronca, ele só falou, ó, bloqueia a sua irmã e os menores de idade que te seguem quando você estiver nos eventos canábicos e tal, mas fica tranquila que tá tudo bem, a gente já conversou com ela, ela veio perguntar o que que é, e eles tomam uma boa discussão aqui em casa, a gente já aproveitou e falou de tudo e tal. E aí eu falei, pô, da hora, até depois liguei pra ele, né? A sua irmã não é quase na adolescente? A minha irmã é adolescente. Então tá na hora de trocar. Mas ela tava na hora, é que ela vivia, assim, numa bolhazinha. Tá bom, justo, justo. E aí, enfim, aí foi bom que estourou e tal, e é o que eu falo pra ele, tipo, eu não quero ser exemplo de coisas a se fazer, que eu sirva de exemplo pra coisas que ela não faça, mas que ela saiba quem eu sou de verdade, tá ligado? E não que eu vou ficar tentando fazer tudo certo pra ela ficar me copiando, tá ligado? Mas é que às vezes você não controla isso, né? Não, exato. Tipo, ela te vê com exemplo e não importa o que você faça. Exatamente, exatamente, tem que tomar um cuidado. Então foi assim, por exemplo, quando eu vim gravar aqui que eu faço stories, eu bloqueio ela. Ela sabe que eu tenho um canal, ela, tipo, a gente já tinha conversado com ela, mas eu falei, é um assunto que quando você for mais velha, você vai poder ver, porque é só pra maior dos oito anos, não sei o quê. E aí acabou que eu esqueci de bloquear ela, ela viu, tipo, meu pai até contou da vez que eu rodei, fui parar na delegacia, ela ficou horrorizada, meu pai falou, ficou horrorizada. Isso ele usou pra assustar um pouco, talvez, né? Exato, exato, exato. Você é maconheira, ela é atriz, ela é cantora, ela é empresária, ela é o caralho A4, mamãe. Então, tipo, eu quero isso, entendeu? É só a cereja do bolo e todo mundo sabe, eu já vi meus planos aqui no canal, tá ligado? Foda-se. É, mano, eu lembrei do vídeo que a gente fez, deu, falando o poeminha aqui, que é exatamente sobre isso, cara, que não dá pra você definir uma pessoa ali só por uma coisa, tá ligado? E a gente que gosta, eu gosto de postar várias paradas, e eu gosto de postar várias paradas diferentes, porque tem a ver com a minha personalidade, que eu sou, porque já algumas pessoas me seguiram por causa do canal, e aí eu fico pensando, será que essa galera fica achando que eu só fico postando coisa de maconha ou algo a ver? Mano, não tem nada a ver, tipo, tá inserido ali no meio, mas... É um pedacinho da sua vida, né, irmão? É um pedacinho. É que nem o Will falou, falar a mesma coisa na session por horas e horas, encher o saco mal. Ainda mais a gente que grava isso, fala sobre isso no Instagram e tal, tal. Mano, eu não quero ser o chato sozinho. O que vocês acham chato pra caralho de trocar ideia? Assunto? Política. Cara, é que depende do nível de debate político. Sim, depende, tipo, se tem um tema, mas se for pra falar sobre políticos, aí, tipo, eu acho, assim... Se tem um político partidário... É, tipo, muito a fundo, assim, tá ligado? Uma pessoa que manja muito, porque eu não manjo tanto, aí eu não vou conseguir acompanhar o raciocínio, tá ligado? E aí, tipo, eu fico, puta, mano, eu falo o que eu penso, mas eu acho que não casa ali o papo. É, política eu acho que ficou um pouco, a gente sobrecarregou muito nos últimos tempos, na verdade. É que depende, porque, por exemplo, eu concordo que político partidário é meio chato, tá ligado? Mas, por exemplo, você vai falar de transporte, você tá falando de política, você tá falando de educação, você tá ligado? Tudo é político, cara. É possível falar de políticas, basicamente, tudo que abrange nossa vida, mas eu concordo, político partidário é chato pra caralho. É muito chato, velho. Mas não sei, assunto que eu não gosto de falar, mano. Eu acho que tem uma leão de tudo mesmo. Não, com certeza eu tenho que deixar só eu como chatão, é isso. Não, mas qual assunto que você não gosta? Você não falou? Futebol é chato pra caralho, velho. Futebol eu evito um pouco também. Ah, eu converso. Puta, sabe o bagulho que ultimamente tem me chateado um pouco é falar muito sobre trabalho, mano? É. Quando eu sento em algum lugar que a pessoa só quer falar sobre trabalho, tá ligado? Não, é isso, falar sobre, não mais do que trabalho, falar sobre dinheiro relacionado ao trabalho. Nossa, me dá uma preguiça também. Também, às vezes, velho. Tá todo mundo fodido. Não, e é isso, porque, tipo, por exemplo, a gente saiu. Tudo que a gente não queria era falar sobre um dois. É. É óbvio que em algum momento a gente vai falar, é óbvio que... Puta, uma hora, o Tito, o Tito que é um cara puta criativo, tem uma ideia aí... Mano, a gente saiu outro dia, eu, o Tito e o Lucas. A gente tava no rolê. Aí o Tito tava, mano, daquele jeito dele, maravilhoso. Aí ele tinha, mano, ele tava num jabom de ideia, tá ligado? Muita bosta, mas muita coisa boa também. Aí ele, Lucas, anota aí. Aí ele pegava o celular do Lucas. Eu vou mandar um áudio pra você, Lucas. Aí ele mandava um áudio de três minutos pro Lucas. Aí Lucas, favorita esse áudio. Mas, Lucas, anota. Você vai anotar, Lucas? Você tá demitido. Esse áudio era muito bom, velho. Ele achou que, tipo assim, ele começava a falar, ele tinha que prestar atenção quando ele começasse a piada pra... É, exatamente. Pra ele virar uma ideia. Porque aí, Lucas, ele... Pô, você não anotou, mano? Mas é isso, tipo assim, do um, dois, essas coisas, tipo, quando a gente sai assim... A gente, acho que tá todo mundo tão cansado, tipo, um, dois, existe tanta gente que a gente fala pouco já, tá ligado? A gente consegue desabilitar e falar de várias outras paradas. Mas não tem como. Às vezes vem um papo, um assunto. Em algum momento vai vir, mas... Não tem como. Puta, você viu que é uma pessoa que postou tal coisa? Eu não gosto tanto de fofocar tanto de famoso. Gente que fica aí... É, então. Tipo assim, eu tô falando, eu não gosto tanto do papo. Mas um pouco. Não de você. Mas é, tipo, uma hora que a pessoa aparece... Ah, agora parece que eu tô... Eu tenho um quadro pra falar de famoso, meu amor. Mas o seu é legal, eu digo assim, fofoca uns bagulho, tipo, mínimo, assim, que a pessoa fica acompanhando realmente, segue, fica vendo post-topsis. Não, eu tenho o bode de fazer isso de subir celebridade, tá ligado? E é isso também, tá ligado? Quando a pessoa é grande, vai lá, eu até aceito. Mas, mano, subir celebridade... Sabe por quê? Eu falo porque a minha mãe fica acompanhando a Virginia, velho. E minha mãe acompanha a vida inteira da Virginia. É minha mãe... Você viu o histórico? Eu nem sigo a Virginia, mãe. Isso, é isso. Tá ligado? Tipo, aí a filha dela fala, mãe, mãe, para, mãe. Qual que é a... Caralho, você é eu, Marcelo. Meu Deus, que pesadelo! Desculpa, mãe! Qual que é o nome... Puta, agora eu esqueci que essa mina aqui é... Puta, que pariu. Uma mina que teve... Ai, meu Deus, vocês vão me xingar, mas eu esqueci o nome dela, agora não me fugiu. Que falam que ela morreu e tem uma outra pessoa no lugar dela. A Avril Lavigne. Ah, isso, isso, isso. Eu não sabia disso. Você não sabia dessa história? Não sabia. Você não sabia dessa teoria? Eu acredito, 100%. Você sabia disso, William? Dessa teoria? Não, também não sabia. Que, tipo, falaram que ela morreu e substituíram e colocaram outra pessoa e colocam ela no cercadinho, calma. Aí você tem que ver o vídeo, vou te mandar o vídeo da teoria. Aí tem uns vídeos, tipo, assim, que a galera pega e fala assim, olha o braço dela, olha a cor do braço dela, olha a roupa, olha a roupa, olha a roupa, sei lá o que... Mano, aí eu comecei a... Eu não comecei a acompanhar, mas alguém me mostrou empolgadaço com isso aí, eu fiquei... Uau... O vídeo funcionou, ele te deixou... Não, eu fiquei com preguiça, falei, não quero ver isso, é isso que o William tá falando. Não, pra mim a diferença maior é a voz dela. Enfim, é bem diferente. Mas, enfim, o trocado ou não, eu continuo gostando, assim. Mas eu gosto muito de ficar falando de teoria de conspiração com os outros, mano. É da hora. Adoro, eu adoro. Eu me entrego. Eu também não gosto muito de gente que fica falando só de rolê. Que dá rolê, que deu rolê, que foi pro rolê, que não rolê. Não, vamos ser o maior problema. O maior problema é gente que fica falando sobre si mesmo. É, isso que eu ia falar. Tipo assim, a pessoa sempre fez melhor, a pessoa sem não sei o que. A grande que ele fuma melhor. Ele que manja mais de qualquer assunto. Depende, mano. William, você é um cara que manja de muita coisa e você não é assim. Mas, não, sabe o que é que eu falo que depende? Às vezes a pessoa é de uma realidade tão diferente que é da hora, tá ligado? Ah, não, tudo bem. Mas quando a pessoa... Mas quando a pessoa manja... Mas você sente, tipo, a pessoa só tá querendo se sobressair na conversa. Toda hora que a atenção é voltada pra ela. Não, porque você fez isso, você não sabe o que eu fiz. Toda hora, assim. A pessoa é foda em todos os assuntos que chega na roda, entendeu? Isso é chato, mano. Isso é chato. Mano, eu tive uma mina que eu conheci no carnaval. E aí, a gente se conheceu no... A gente se conheceu no contexto de carnaval. Então, tipo, conversas normais, assim. E aí, tipo, a gente se viu dois dias no carnaval seguido. E foi da hora. Aí eu falei, pô, eu quero ver a mina num contexto que não seja de rolezão. Aí eu chamei pra ir no cinema. E aí eu até lembro que a gente foi ver A Forma d'água. E aí, beleza. Tipo, começou o rolezinho, a gente ia almoçar. E a gente começou a conversar. Aí, tipo, mano, era isso. A mina, ela, tipo, só falava dela. É gottrip, né, mano? É, ela só falava dela. E, tipo, legal a pessoa falar dela. Mas só que quando eu tentava falar, ela já, tipo, cortava logo em seguida. Eu falava, pô, caralho! Uuuuh! Tá vazio. Então, tipo, assim, mano. Isso me deu um bode que a gente foi pro cinema. E aí eu não peguei ela nesse dia. A gente já tinha se pegado dois dias seguidos. E aí nesse dia eu falei, puta, mano, não bate por cá. E ela desdeu vontade. Desdeu vontade, mano. Então eu achei total da mina. Porque ela depois até falou assim, ah, não, rolou um beijo e tal. Aí eu lancei a real. Falei, puta, mano, tipo, acho que a gente trocou ideia. Eu acho que não bate. Fiquei com medo de você cortar o beijo pra falar. No Carnaval era tão bom porque tinha música e não te ouvia, né? Mano, e aí foi... Mas é muito estranho, mano. Porque realmente isso, mano, eu brocho muito com as personalidades de uma galera aí. Então é foda. Mas enfim, você ia falar... Não, eu ia falar que eu fico me sentindo mal quando eu corto sem querer. Porque vem uma coisa rápido na minha cabeça. E eu nessa de perder o fio da merda é muito fácil. Eu quero falar. Aí, tipo, se eu não falar na hora eu sei que eu não vou saber. Aí eu corto a pessoa e eu fico me sentindo muito mal. Muito mal. Eu, eu... Engraçado porque... Eu não vi cortando os outros assim. Corta a mão na cara dele agora, por favor. Porra, Will. Mano, mas eu tô com esse problema que, assim, eu não falo muito de mim mesmo, mas eu divago muito. Tipo, você me dá a ideia, eu fico falando sobre a ideia. É. E aí eu recebi... Aí eu recebi esse toque, assim, esses dias que eu falei, pô, eu falo demais. Aí eu comecei a reparar. Eu falei, pô, às vezes eu falo, tipo, eu não sou conciso, tá ligado? Eu não pego e, tipo, sucinto. Sucinto. Eu não conto... Mas só que eu tô tentando prestar atenção nisso pra tentar ser isso. Inclusive, aí eu aceito dicas de como ser mais conciso, Will. Eu tô tentando melhorar também, porque o Will, ele falou isso comigo também. Tipo, eu fico divagando muito. Tipo, eu vou lembrando de outras coisas e eu tá aí a falar esse assunto, aí eu já pego pra esquerda, depois faz deita. O que é importante, Marcelo? O que é importante? Foca no importante. E eu fico me forçando isso no dia a dia, assim. No trabalho, eu sei que eu já consigo ser mais sucinta já. Mas quando é pra contar as minhas experiências, eu quero contar tudo. E eu falo, meu Deus, qual caminho eu tomo agora? O Pedrão, né? O Pedrão. O nosso, ele é ótimo de contar a história, só que, tipo assim, o problema é, a primeira vez que ele vai te contar a história, ela é maravilhosa. Porque ele é um cara que, mano, ele vai voltar em 1910 e ele vai engatar outra parada e é da hora. Só que a hora que chegar outra pessoa e ele vai contar de novo, aí você fica assim, ô Pedrão, só conta rapidinho. É, tá ligado. Ai, Pedrão, estica o bagulho, vai. Aí chega o terceiro grupo e ele conta pro terceiro grupo. É. Então, eu acho que uma forma de você, eu pelo menos pras pessoas, eu falo assim, você quer ouvir, ou a história é longa ou a história é curta. É isso. É isso. Entendeu? Porque eu tô, mano, eu até falo pra, assim, vou sair com alguém e eu falo, meu, se eu tiver falando muito, me dá um salve. Porque eu falo. É verdade, você falou isso na, você tô falando muito, falei, não, tá de boa, mano. É, mas é porque, tipo, é só eu tô treinando aqui, tá ligado? Mas então, mas isso é ruim, mano, eu acho que ao mesmo tempo que é bom você, lógico. Sim, mas só que isso vai... Porque você começa a ficar noiado de estar no lugar e tá... Então... Não, seja você, irmão. Mas, por exemplo, isso vai me ajudar numa coisa que talvez eu quero mais, que é exatamente tipo, na questão comunicador, tá ligado? Ah, mas eu acho que são... Você tem que entender que são coisas uma coisa diferente. É, uma coisa... Mas então, eu não tô conseguindo separar. É um exercício que você faz, tá ligado? Mas, pô, a gente tava falando outro dia de quantidade ideal de pessoas pra treinar session, tá ligado? Falaram quatro. Eu acho que quatro é muito, mano, o tipo, pro ideal. Eu curto muito um em um, tá ligado? Duas pessoas só. Porque, velho, eu quando tô chapado, eu falo pra caralho e eu consigo falar e consigo absorver melhor, parece. Então, um em um vai ser muito bom quando é alguém que você tem muita intimidade. É, exato, exato, lógico. É, beleza, mas é uma pessoa que você... Desconhece, é... Então, assim, três, quatro, acho que é o número. Eu acho que três pra mim é um número ideal. Eu acho que três da hora, tá ligado? É que a partir dos cinco, eu acho que começa a virar duas conversas diferentes para lá, né? Sim, sim. Sim, claro. Mas eu acho que... Não, que é ruim também, porque às vezes é bom que, de repente, você dá uma... Aí você fala assim, puta, a conversa com esses dois aqui tá chata, deixa eu ir pro outro que tá mais interessante. Eu acho que o legal três, porque tem umas questões de, tipo, porra, tá eu e você conversando um bagulho legal. Aí tem o terceiro, que é o contraponto. Tipo, o Will, tá ligado? Que aí, nós dois não vai sempre... Não vai todo mundo sempre concordar. Então, é, tipo, é legal ter o equilíbrio. Então, o três mais o três é ruim quando fica dois contra um e você é um, né? Mas só que isso é legal, porque eu acho que entretene na hora da sessão ali, tá ligado? Sim, sim. Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Gastalombra. É o momento Gastalombra. No nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar? Posso começar, saiu a terceira temporada de Lupin, que você começou a assistir também. Pra mim falta só a primeira temporada, você viu? Eu vi, é. Muito bom. Eu quero ver. Tô no último episódio, mano. Porque ontem eu ia matar, mas bateu um sono, aí eu só amanhã eu assisto e eu quero assistir com calma, porque é uma série que eu gosto bastante. Mini sinopse, Lupin é baseado num livro, né? Que é um... O cara é o quê? É um ladrão? É um ladrão. É um ladrão, né? É um ladrão de casacas. Ladrão de casacas, isso. Ele é um cara que faz os planos mirabolantes pra roubar... É o Sherlock Holmes ao contrário. É, é o... Não, os homens e o segredo. Peter Pan? Não. Robin Hood. Quem que é? Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. É o Robin Hood real, que rouba dos ricos. E aí, tipo, sai a terceira temporada da Netflix. Mano, como que é o nome do ator, viu? Tá lembrando dele? O Marcy. Ele é muito bom, né? Depois que ele começou a fazer Lupin, ele começou a fazer um monte de outras coisas, então ele é muito bom. A gente tava discutindo sobre o lance de algumas coisas de caracterização, de pós, ou de algumas outras coisinhas ali. Parece muito barato, né? Mas não me incomodou, de verdade, cara. Não me incomodou nada disso. Nem a parte de disfarce. Nossa, velho. Mas eu acho que é pra ser bagunçado. Porque, tipo assim, o que eu acho sobre isso? Porque, assim, ele começa a fazer um monte de furtos, furtos grandes, né? Tipo, roubar joias, sei lá o quê. Planos mirabolantes muito legais e tal, tal, tal. E eu acho que, tipo, essa brincadeira de, tipo, por que, mano, é ele, tá ligado? No fundo, tipo assim, se for uma vida real, todo mundo ia reconhecer ele nas coisas, tá ligado? Então acho que é meio só pra tirar um mondinho ali, fazer um barato, tipo, olha como eu me escondo e sei lá o quê. É que, nossa, é muito mal feito. É, não acho tão mal feito assim. Mas é sacanagem. Pra mim é no roteiro e no ator, cara. O ator é muito bom e o roteiro é amarradinho, fechadinho. É, amarradinho, tipo, aí tem um lance de relação de família e tal, que precisa ter essa coisa mais de amor e essas coisas que eles sempre trazem pra esse lado. Mas é isso, indicação. Quem mais? É, mano, eu assisti um filme ontem. Que filme é outro dia que a gente começou a debater que você falou que era ruim? Ah, eu quero ser John Malkovich. É, puta, eu assisti. Que você achou mais ou menos, eu acho bom pra caralho, né? Cara, eu gostei. É que você... Depois que a gente conversou, eu gostei um pouco mais. Pode crer. Tá ligado? Mas só que eu achei... Eu preciso reassistir, eu não assisti de novo, né? Sei, mano. Mas é um filme difícil, não é um filme fácil. Quando realmente... Não é um filme fácil, mano. Não é um filme fácil. Não é um filme fácil. E ainda assim, é um pouco antigo. Mas a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Só que assim, é aceitar a brisa. Sim, total, total. Você entra no bagulho, porque, mano, os caras que entram numa porta e depois... Sai na cabeça do cara, na vida do cara. E cai do teto do nada, assim, na estrada. É, tipo... É cansativo, ela não é simples. A racionalização do cinema dá nisso, dá nisso, tipo... Mas a graça da arte é essa, né? É, exatamente. É imaginar. Por isso que eu amo Velocity Furious. Não, e da hora que foi o Lucas... Não é uma indicação dele, desculpa ter te atravessado, mas quero ser o João Malkovich. Ele apostou no Instagram dele, falando, puta, não gostei tanto e tal. Aí ele falou, puta, tal coisa me incomodou, que eu não lembro o que era. Que foi, eu não gostei... Tipo, me incomodou os personagens, muito loser, assim, tá ligado? E aí eu falei pra ele, mano, Silvio, calma aí. Se o filme te incomodou, a proposta dele era incomodar e a gente chorou. Não, a gente entrou nessa conclusão. Mas às vezes, tipo assim, o incomodar vira uma coisa chata, né? Se não é uma coisa... Você quer assistir uma coisa pra distrair a cabeça e, de repente, o bagulho te incomoda, você fica... Sim. Então, quando a gente entrou nessa conclusão, eu falei, porra, é verdade, mano. E tem vários que, tipo, filmes que são assim, então... Tá caralho. Mas desculpa, dá só... Mano, a minha indicação é a maravilhosa história de Henry Sugar com o... Cadê o nome? O Benedict Cumberbatch. E o filme é do Wes Anderson. Ele é, na verdade, um curto ali. Tem 40 minutos. E aí a mini-finócrita. É que Henry Sugar, ele faz de tudo pra dominar uma técnica extraordinária pra trapacear nos jogos de azar. Que é, tipo, ele descobre um livro onde tem uma história de um cara que ele sabia das coisas sem enxergar. E aí, tipo, ele usava isso pra jogos de azar. E aí o cara já é rico, só que aí ele quer ficar mais rico. E aí ele tenta fazer... Aprender essa técnica. Que é, tipo, você ficar treinando, imaginando a carta. E é uma hora que ele consegue lá. E aí... Só que o mais da hora de tudo, o filme inteiro, é porque, mano... Tem aquele formato estético ao Wes Anderson. Que é foda, né? De explicar. De coloridinho. De coloridinho. A direção de arte. Mano, fotografia impecável. E é um bagulho que eu gosto muito dele. E... A narrativa é muito legal, mano. Porque, tipo, eles... Tudo que eles estão fazendo no filme, eles estão narrando pra gente o que a gente tá fazendo. Tipo, ah, peguei e falei isso. E aí depois eu olhei pra ele e ele fez assim, assim, assado. E aí, tipo, é muito legal. E eu vi que, tipo... Tipo, ele pegou... Essa é uma história de um autor... Eu não sei quem é ele. Mas só que ele tem alguns contos. E aí... 15 segundos. É. E aí, tipo... Muito chato. Muito chato. Tô acelerando, pô. Mano. 15 segundos? Tô explicando o bagulho, mano. Mano, ignora ele, Lucas. Só vai. Só termina, velho. De verdade. O seu bem mental. Você pergunta quem mais. Eu aceito e eu vou falar. Até você... E é isso, mano. Henrique Sugar tem os curtinhas depois, que é bem legal. E... Porra, eu acho que não tenho mais nada pra indicar. Justo. Muito forte. Você me cortou, hein? Eu vou... 30 segundos. O clipe de One More Time do Blink, que foi, eu acho que um dos maiores... Não vi ainda. Oi? Não vi ainda. Não vi? Não viu? Eu vi que ia sair, mas eu não vi ainda. Veja, porque, mano, na minha opinião, é o maior fanservice mais bem feito da história. Conte mais. O clipe todo é uma junção de referências dos clipes antigos, dos clipes clássicos. E, mano, nossa... Ah, que vai mudando os cenários, né? Tipo, eles estão tocando e só vai se mudando. É, e aí você vai lembrando, tipo, ah, esse é de tal clipe, esse é de... E, tipo, é isso tudo velho agora, entendeu? Então, tipo, e a música é toda fofinha também. Tipo, ah, vamos fazer isso mais uma vez, não sei o que. Hardcore pirulito. É, é o que eu amo, né? Então, assistam, tá muito foda. Principalmente se você curte Blink, é um fanservice muito pesado. Foi muito gostoso de assistir. Eu ia indicar... Oh, indica o maninho lá, o... Ah, tá, é, pô. É, meu brother, Yuzi, aí ele lançou... Ele tá na carreira independente aí de trapper. É, e ele lançou um álbum, aí o primeiro álbum dele. Tocou até a música dele lá no rolê que a gente tava, do Lucas Inutilismo. Isso, tocou. E aí, o nome dele é Yuzi, e o álbum se chama Sky com quatro Y. Da hora. Sky! Sky! Exatamente. E eu ia indicar o Instagram, SP afora, mano. A gente falou de rolê lá, eles compilam vários rolês que rolam pela cidade, final de semana, assim, se você estiver procurando. Tem várias coisinhas culturais, várias coisas diferentes pra você que curte dar um rolêzão diferente aí. Boa. Isso, muito bom. O Lucas falou tanto que eu acho que você não deveria indicar nada. Tá bom, não vou indicar nada. Brincadeira. Tchau. Eu não quero indicar muito rápido um filme Bottoms, que é um filme, uma comédia bem idiota, mas ela quebra alguns paradigmas pelo seguinte, ela usa todos os clichês de colegial, assim, né, que, a mini sinopse, duas meninas lésbicas estão querendo perder a virgindade antes de acabar o colégio, antes de ir pra faculdade. E elas começam a pensar, em vez de perder a virgindade, elas montam um clube de luta de meninas. Tipo o clube da luta mesmo, sabe, que elas juntam umas meninas pra sair na mão. E só. É um nome de dois. Bottoms. É um bom filme. E aí, é, usa todos os clichês possíveis de colégio americano. Então tá aqui, por exemplo, o jogador de futebol americano, ele não, ele tá o tempo todo de uniforme de futebol americano. Mas é tudo isso, é piada. É piada, lógico. Aí, por exemplo, quando elas são chamadas na classe, daí o diretor fala assim, meninas feias lésbicas impopulares, por favor, venham na minha sala, tá ligado? Como se fosse um, tipo, ele usou todos os clichês possíveis. E é bom porque você já passa disso, ah, já entendi, beleza. Dá 15 segundos, você fala, já entendi. E se foca bastante na história das duas tentando perder a virgindade com, tipo, pegando as minas populares no rolê. E é como se fosse o filme do Seth Rogen, de adolescente, só que com minas. Também é pra maior de 18, o filme, né? Achei bem bom, cara. Bem bobinho, tipo, pra ser o Domingo Chuvoso aí. Não extraí, chapado. Muito, pra assistir chapatinho. Eu fiz isso, cara. Que delícia, cara. Essa é a minha indicação de hoje e vambora então, né, Lucas? Vambora. Falou, rapaziada. Segue o Louskits. Falou, Miguel. Falou, rapaziada. A gente tá soltando corte de todos os podcasts agora, então fica de olho aqui. A gente tá soltando cortezinhos pra vocês assistirem e consumirem felizes no canal do YouTube. O podcast está testando, então fica ligeiro. Falou, Marcelo. Falou, Will. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. Arroba canal 12 na minha pessoal. Também arroba Will. Muito, né? Lá no Wild Rift. É nóis. Esse conteúdo é tudo isso que tá escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord. E sorteios. Cola lá com a gente.